Luluzinha Luluzinha Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar Luluzinha, Luluzinha Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com Luluzinha outra vez Quero estar com Luluzinha outra vez Já notaram que ninguém nunca está feliz com o tipo de cabelo que tem? Como a minha mãe Ela odeia tanto o cabelo dela Que paga pra alguém consertá-lo todas as semanas E a minha amiga Aninha Ela não gosta do cabelo liso dela Ela gostaria que fosse ondulado Eu que tenho cabelo ondulado Gostaria que ele fosse liso E o meu pai Ele é o único que eu conheço que não tem do que reclamar Minha amiga Aninha tem um gato chamado Manchado Porque ele tem uma mancha branca na ponta da cauda Ele é um gatinho bem legal Mas ele é meio pancada da cabeça Da última vez em que eu fui à casa da Aninha Ele estava bebendo água da privada A Aninha disse que os gatos sempre fazem isso Porque a água lá é fresca Mas eu fiquei com uma dúvida Como é que a Aninha sabe disso? A melhor coisa em ser um esquilo escoteiro É o belo uniforme Quando você anda pela rua Eles despertam respeito imediato Ei, olha só que cotias lindinhas Não somos cotias Nós somos esquilos Estamos a caminho de uma reunião muito importante Pobras crianças com caras de bobas O que foi? Muito bem Vamos iniciar a reunião dos esquilos escoteiros Em primeiro lugar Eu gostaria de distribuir os novos distintivos para vocês O distintivo agrícola O distintivo de costura Mas que beleza O que? O que? E o distintivo de orientação Ué, cadê o Zeca? Ele deve ter se perdido de novo Ah, pelo amor de Deus Ele mora bem aqui ao lado Bom, deixa pra lá Está na hora de iniciar o treinamento de nossa próxima tarefa O distintivo de primeiro socorro Nossa Ai Nessa encenação dramática O Juca aqui teve um pequeno acidente de bicicleta E não pode se levantar Qual a primeira coisa a fazer? Bem, ele provavelmente deve ter dado um mau jeito na perna E então? Então eu fico com a bicicleta Por quê? Não há como andar na condição dele Muito bem, Aninha Acho que já chega de gesso Obrigado Próximos voluntários O que acham? Ótimo Exceto pelo fato dele só estar com o deslocamento de cotovelo Neus, parabéns, tropa O treinamento de vocês está completo Viva! Mas, para receber o distintivo de primeiros socorros Vocês terão que colocar seu treinamento em prática Numa situação da vida real Podem ir Encontrem uma vítima em potencial Quer dizer, um candidato Ai, machuquei o meu dedo Depressa, com o que você vai fazer? Depressa, depressa Eu estou bem, eu estou bem Oi Me cortei com um papel Eu faço por aqui Eu estou bem, eu estou bem Tenho certeza Devemos colocar o osso no lugar por via das dúvidas Tenho certeza, tenho certeza, sim Gente, olha só aquilo Oi Oi Esse parece um trabalho perigoso Eu aposto que o senhor esmaga o dedo com esse martelo o tempo inteiro, não é? Oh, não Ah, até que não E quanto ao serrote Se por um acaso cortar o braço Nós poderemos reimplantá-lo Quer ligar o fone daqui? Com a nossa sorte, ninguém vai se ferir hoje A gente até poderia encontrar alguém que precisasse de ajuda Mas vocês ficam atrapalhando o tempo todo O quê? Eu acho que é justamente o contrário É isso aí Vocês é que atrapalham a nossa área Sua área? Quem disse que é de vocês? É a área Muito bem, gente Em vez de discutir, por que a gente não se divide? Vocês ficam com a zona leste da cidade e nós com a oeste Tudo bem? Mas claro Por que não? Por mim, tudo bem Nós concordamos Então tá, até mais tarde Tchau Vocês estão de parabéns, pessoal Realmente fizeram por merecer o distintivo de primeiros socorros O modo como machucaram um ao outro E como cuidaram um do outro Foi uma exibição impressionante de trabalho em equipe Só gostaria que o Zeca estivesse aqui pra ver isso Eu sei que a reunião dos esquilos escoteiros é por aqui Bolinha? Bolinha, é você? Os médicos dizem que se deve beber oito copos de água por dia Oito Parece um pouquinho de exagero, não acham? Eu quero ter saúde Eu não tô planejando cruzar o deserto Dizem que mais de 90% do nosso corpo é composto de água Em pessoas normais Mas o menino que eu conheço, Billy, ele é um pouco diferente Ele só tem 10% Só que ele sofre por isso Então não podemos mencionar isso perto dele Porque se ele chorar, já era Mas eu já vi coisas mais esquisitas Com o Jerry, um garoto que eu conheço Já aconteceram coisas muito estranhas Como uma noite que ele dormiu com a cabeça debaixo do travesseiro E na manhã seguinte, quando acordou Todos os dentes tinham sumido E dentro da boca dele havia um dólar e sessenta centavos Isso aqui é estranho Um gato em apuros Um gato em apuros E aí E aí E aí E aí E aí E aí Loucura na matinê Eu tô louca pra ver esse filme, Bolinha Eu também, tinha medo de não pegar um bom lugar Mas olha só, quase não tem fila Na verdade, essa fila é pra comprar ingresso A fila pra entrar fica ali Agora nunca teremos bons lugares Claro que sim, se entrarmos pelos fundos Tá tudo limpo, Lulu, vamos Eu acho que a gente não devia fazer isso, Bolinha Ah, não é que não compramos o ingresso Só estamos furando fila Ninguém nunca saberá Só eu Ah, a gente pode explicar É que temos que arrumar bons lugares Porque o meu amigo aqui, ele é míope E recentemente ele perdeu os óculos Lulu, com quem você está falando? Chega, tá bom? Estou prestes a ter o cinema cheio de crianças gritando Meu porteiro está doente O meu projetista acaba de se demitir E tenho que cuidar deste lugar sozinho A última coisa que preciso é ficar aqui escutando vocês dois Mas, talvez possamos ajudar o senhor Como assim? Hum, eu não sei não Ah, não se preocupe, vai ficar tudo bem Eu cuidarei de controlar a entrada E eu venderei os doces Calminha aí Qual é o problema, Lulu? O meu ingresso está bem aqui E cadê o seu outro ingresso? Mas como assim? Eu sou uma pessoa só Uma pessoa com quatro pés? Como vai, Lulu? Boa tentativa, carequinha Mas terá que comprar o seu próprio ingresso Bolas! Puxa! Eu finalmente achei a minha verdadeira vocação Provar a mercadoria Ei! Não tem ninguém para atender aqui? Ei! E aí, Bolinha, como está indo? Nada bem Meu emprego dos sonhos está se transformando num pesadelo É melhor você colocar mais pipoca na máquina Está quase vazia Tá Talvez um pouco mais Por que não? Tudo que é bom não enjoa Agora não preciso mais ficar completando isso Você, tira os pés da cadeira Ei! Não corre! Pare aí! Ai! Oi, tadinho do senhor Stickley Talvez eu possa ajudar Só tem um modo de acalmar essas crianças E é começando o filme Mas como é que essa coisa funciona? Ah, mas isso é muito fácil Eu exijo saber quem jogou este avião de papel Alguém está muito encrencado aqui Mas o que? Oh, não! Ué, espera aí Esse filme não deveria ser uma comédia Ai, mas isso está ao contrário Acho melhor eu parar isso Ahn Senhor Stickler Socorro! Calma, garoto Vou te ajudar Ahn Ahn Eu aposto que é esse botão bem aqui Ai, não! O filme! É, parece que nós estamos com alguns probleminhas técnicos Eu acho que o filme vai ser muito bom Quando a gente conseguir desenrolar Quer que a gente ajude novamente sábado que vem? Não estarei aqui Vou arrumar um emprego novo Que seja menos estressante Senhoras e senhores O circo dos irmãos Bingo Orgulhosamente apresenta O surpreendente Stickler Acho isso bem menos estressante Que o meu último emprego Acho que superstições são uma tolice Dizem que dá azar um gato preto cruzar o seu caminho É, se o gato for uma pantera E que dá azar abrir o guarda-chuva em um lugar fechado Dá pra imaginar como essa superstição começou? É, Bill, foi muito bom recebê-lo pra jantar Olha, não esqueça o seu guarda-chuva Ainda está chovendo e... Ai, o meu olho! Dizem que se você encostar uma concha no ouvido Você ouve o oceano Mas onde é que você acha conchas? Você pode ouvir o oceano Porque você está bem próximo ao oceano E se você colocar a cabeça no porta-luvas do carro Você pode ouvir o motor Uh, é mágica! Tum, 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 tum Vida de cão Quem é o meu queridinho? Quem é o meu bebê fofinho? Olha, bolinha Cuide muito bem do precioso enquanto eu vou ao cabeleireiro Tá bom, tia Má Mas que rapazinho bonitinho É sim Ah, você é sim Ah, a titia não podia ter um cachorro bacana Um pastor alemão Um Rottweiler Ah não, são os garotos Não posso deixar que me vejam com esse cachorrinho de madame Nossa, mas que interessante Olha só, parece que o arbusto está levando o cachorro para passear Deixa de ser ridículo Um arbusto não pode ter um cachorro Parece que está preso Bolinha? Ah, oi galera Que cachorrinho bonitinho você tem, bolinha Ele não é meu, tá bom? É da minha tia Aliás, é melhor vocês tomarem cuidado porque ele é muito feroz Ah, é mesmo? E qual é o nome dele? Precioso É mesmo, muito assustador, bolinha Oi, bolinha Onde foi que você arrumou esse cachorrinho lindo? É da minha tia Quer ficar com ele? Ah, ai poxa, eu não sei não Ele é todo seu Oh! Devolva dentro de uma hora, tchau Não, bolinha, espera um pouco O que foi, rapazinho? Ah, você está querendo um biscoitinho, não é? Ah, nada mal Ok, rapazinho, deita Rola Fala Nossa, mas esse cachorro é muito esperto O que será que ele faz mais? Olha só E nem, o que está acontecendo? É muito legal Nossa Ah, esse cachorrinho é a coisa mais lentinha E ele é tão talentoso também Eu não acredito O cachorro é a resposta Acho que eu vou lá fazer a minha parte Tá bom, Lulu Agora eu assumo daqui Mas do que você está falando? Quero meu cachorro de volta Ué, você não queria se livrar dele? Mudei de ideia Pode esquecer Eu estou brincando com ele agora Eu odeio ver esse tipo de coisa É É sempre o cachorro que sofre Ele nem é seu, de verdade É sim Não é não É sim Não é não É sim É sim Vamos fazer uma coisa melhor, bolinha? Por que a gente não deixa o cachorro decidir? Por mim, tudo bem Precioso Precioso Pra onde ele foi? Precioso Volta aqui, rapaz Precioso Espero que esteja feliz Minha tia vai ter um treco Tá, não vamos entrar em pânico Ele é só um cachorrinho Não deve ter ido muito longe Não adianta, bolinha O precioso pode estar em qualquer lugar Quem sabe, de repente Ele pode estar até salvando uma criança Numa escola em chamas Tá brincando? Aquele cachorro nunca faz nada Além de sentar e esperar pelo pé de cura dele Agora ele provavelmente Deve estar dormindo numa varanda Bolinha, sua tia demonstrada? Demora mesmo pra fazer o cabelo Sorte minha Espero que o cachorro seja inteligente Para achar o caminho de casa Precioso Você voltou E voltou bem em cima da hora Cadê o meu queridinho? Sentiu saudade? Sentiu saudade da mamãe? Claro que sim Então? Não teve problema nenhum Teve? Não, não, não Problema nenhum Eu nem o perdi de vista Conseguir que seus pais comprem um cachorrinho Pode ser difícil Esse aqui é o guia da Lulu Para conseguir um Número 1 Não peça um cachorrinho Peça aos seus pais um Um lagarto Uma jiboia Uma tarântula E quando você chegar ao morcego Eles vão te dar o mais belo cachorrinho do mundo Número 2 Amarre um fio ao redor de um dos seus bichos de pelúcia E leve pra dar uma voltinha no quarteirão Isso dá mais certo num sábado de sol Quando seus vizinhos estão lá fora cortando a grana E se isso não der certo Então jogue sujo Diga que quer um irmãozinho E quando você menos esperar Você terá um cachorrinho E quando você chegar ao morcego E quando você chegar ao morcego